Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Brasil e Alemanha estreitam laços. Assinados 17 acordos durante a visita da chanceler Angela Merkel. Cooperação será em áreas como saúde, tecnologia e meio ambiente. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil anunciam novas linhas de crédito para desenvolver o setor automotivo. E veja também, o governo brasileiro lança campanha para incentivar o acolhimento aos refugiados. O Notícias da Semana começa agora. O governo anunciou uma medida provisória para evitar o aumento na conta de luz por causa da falta de chuvas. As novas regras vão garantir o abastecimento de energia e ainda evitar que as concessionárias repassem os custos para os consumidores. O sistema elétrico brasileiro funciona assim. Uma distribuidora contrata uma certa quantidade de energia hidrelétrica. Caso não ocorra o fornecimento por conta de um período seco prolongado, a empresa contratada tem de comprar a energia de outras fontes, como a termoelétrica, que é originada a partir de combustíveis e a mais cara. Essa compra é feita no mercado e o pagamento é à vista, o que gerou dívidas para essas empresas geradoras no ano passado e neste ano. Para não pagar as dívidas, elas entraram na Justiça. Para reverter essa situação, o governo editou uma medida provisória. Por meio dela, as empresas assumem as dívidas, mas vão ter um prazo maior para pagar, já que os contratos podem ser prorrogados por até 15 anos. Essa conta vale para as dívidas já acumuladas. Daqui para frente, as empresas geradoras só ficam isentas de pagar possíveis débitos ao gerar energia insuficiente se o déficit hídrico, a falta das chuvas, superar 12% da média histórica, o que só ocorreu nos últimos 84 anos em 2015. A adesão das geradoras é opcional e a medida provisória vai ficar sob consulta pública nos próximos 20 dias. Nós estamos dando a eles a oportunidade de optarem para um novo modelo e um novo sistema que garante ao consumidor, primeiro, que não há impacto na tarifa para eles. Segundo, garante ao empreendedor de que o risco dele agora está calculado. O ministro de Minas e Energia afirmou que a nova estrutura proposta traz benefícios tanto para o mercado quanto para os consumidores. Depois de meses de discussões, debates, de ouvirmos amplamente o setor, discutirmos isso com muita abrangência dentro da ANEL e com participação de todas as entidades junto ao Ministério, construímos uma proposta que, em primeiro lugar, não transfira para o consumidor nenhum tipo de penalidade ou de aumento na tarifa. Em outubro, o governo vai leiloar geradoras de energia em estados como Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Vai ser exigido um pagamento inicial de R$ 17 bilhões para os grupos interessados em participar do leilão. Hoje, existem cerca de 470 usinas de geração de energia de pequeno porte em funcionamento no país. E a ideia é aumentar ainda mais esse número, de acordo com um programa de investimento lançado pelo governo federal. Da plantação e processamento da cana-de-açúcar até a produção de etanol. E também da soja, que vira farelo e óleo. Essa agroindústria executa praticamente todas as etapas do processo. Uma parte da produção é exportada. Outras milhares de toneladas e litros são comercializadas aqui pelo Brasil. E para manter essa estrutura funcionando... A demanda aqui é em torno de 2,8 mega, 2.800 kW. É muita coisa? É bastante. Para o nosso consumo, é. É. Mas é o suficiente da nossa demanda, da nossa fonte de geração, da nossa demanda suficiente. E um investimento feito há mais de duas décadas, quando os negócios começaram por aqui, ajudou a sustentar uma demanda que só foi crescendo ao longo dos anos. Geração própria de eletricidade. Uma pequena central hidrelétrica é uma usina como essa daqui de pequeno porte, que pode ter capacidade para geração de eletricidade de 3 a 30 megawatts por hora. Por serem menores, essas usinas têm um custo de construção relativamente mais barato. Podem ser instaladas em rios menores e causam menos impacto ambiental. No caso dessa indústria, cada uma das duas turbinas tem capacidade de 1,5 megawatt. O reservatório logo ao lado ajuda a garantir a oferta em momentos de pouca chuva. Segundo a ANEL, os reservatórios das PCHs devem ter até 3 quilômetros quadrados de área. Mas não é só. O bagaço da cana, a matéria orgânica que sobra depois de produzido o etanol, abastece essas caldeiras aqui, produzindo calor e gerando mais energia. A transmissão da eletricidade também foi providenciada. E assim, a indústria se tornou praticamente autossustentável com relação à energia, usando eletricidade limpa, de biomassa orgânica e hidráulica, que dá para conta e, às vezes, até sobra. A nossa energia da hidrelétrica é para a esmagadora de óleo, de soja, esmagadora de soja. E a parte excedente, nós comercializamos ela. Dos 186 bilhões de reais em novos investimentos anunciados pelo governo federal em energia elétrica, 116 bilhões são para a geração de eletricidade. Uma parte dos 25 a 31.500 megawatts que vão ser adicionados à capacidade do país é por meio de pequenas hidrelétricas. Segundo a ANEL, existem hoje cerca de 470 usinas de pequeno porte em funcionamento. E a ideia é ampliar entre 1.000 e 1.500 megawatts a capacidade com esse tipo de fonte. Essa potência de geração é capaz de abastecer mais 2,5, 3,5 milhões de habitantes. É uma iniciativa bastante interessante no sentido de manter o Brasil com uma das matrizes elétricas mais renováveis do mundo. O Brasil foi o campeão da WorldSkills, a Olimpíada das Profissões, que é a principal competição de educação profissional do mundo. A edição de 2015 foi a primeira em 65 anos a acontecer na América Latina. Os brasileiros ganharam 27 medalhas, um recorde. Foram 11 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze. E do total de medalhas, 25 foram para competidores que passaram por capacitação profissional por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Nós conversamos com dois dos campeões. Muito feliz, porque eu não estou mais representando só a minha cidade, não estou mais representando só o meu estado. Agora eu estou representando o país, estou representando a nação brasileira. Então, é um orgulho tremendo você poder estar representando e saber que você representou bem o seu país. Com a base que a gente tem de cursos técnicos, a prática é muito mais desenvolvida do que a teoria. Então, eu acabei que mudei o meu pensamento sobre a área. Eu parti para uma área mais prática da moda. A gente se preparou muito bem, se preparou pensando no ouro, querendo muito ouro, almejando muito aquilo. E, mesmo assim, foi uma surpresa muito grande, porque o nível da competição é muito alto. Os competidores também são preparados da mesma forma. E foi incrível o momento. E nesta semana, a presidenta Dilma Rousseff recebeu a chancelera alemã Angela Merkel. A reforma no Conselho de Segurança da ONU e o compromisso de reduzir a emissão de poluentes na atmosfera foram alguns dos temas tratados no encontro. Honras militares para receber a chancelera alemã no Palácio do Planalto. A visita inaugurou um novo momento nas relações entre Brasil e Alemanha. As chamadas consultas de alto nível, acordadas em 2013 e que prevêem reuniões presidenciais e ministeriais a cada dois anos. A agenda envolveu ministros de várias pastas de ambos os governos, que também tiveram reuniões separadas durante a visita para elaborar acordos de cooperação em diversos setores. E com a proximidade da Conferência do Clima, a COP21, marcada para dezembro em Paris, na França, o meio ambiente foi um dos temas que dominaram as discussões. Após o encontro, a presidenta Dilma Rousseff destacou as medidas que vão ser anunciadas durante a conferência com apoio da Alemanha. A declaração conjunta que adotamos reflete nosso compromisso com o êxito da reunião da COP21 em Paris em dezembro. E se nós queremos evitar de fato que a temperatura aumente 2 graus, o nosso compromisso com a descarbonização no horizonte de 2100 é algo muito importante e relevante para todo o planeta. Entre as metas anunciadas estão restaurar 12 milhões de hectares da Amazônia, zerar o desmatamento ilegal até 2030 e neutralizar as emissões de carbono por causa da retirada da vegetação. A necessidade de reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas também foi um dos temas do encontro, posição defendida por Brasil e Alemanha, além dos outros dois países que integram o G4, Índia e Japão. Concordamos que a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas é tarefa inadiável e no marco dos 70 anos da ONU, defendemos o início quanto antes das negociações efetivas para tornar o Conselho mais representativo do mundo multipolar que todos nós vivemos. Angela Merkel destacou o fato de o Brasil ter saído do mapa mundial da fome no ano passado. Para a chanceler alemã, as parcerias com o país continuam promissoras e devem ser aprofundadas nos próximos encontros, principalmente na área de energia limpa e renovável. A presidenta Dilma incentivou novos investimentos alemães no país, nesse e em outros setores. Aproveito para reiterar o convite para que empresas alemães participem dos processos licitatórios envolvendo a segunda etapa do programa de investimento em logística e da etapa agora que abrimos do programa de investimento em energia elétrica. O primeiro, programa de logística, com foco em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. O segundo, de energia, com foco nas energias renováveis, como a biomassa, a eólica, a solar. Antes da chanceler retornar à Alemanha, a presidenta Dilma fez um brinde em sua homenagem e aproveitou para presenteá-la com os mascotes dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A presidenta reforçou o convite para que os alemães participem das Olimpíadas. E o setor de serviço cresceu 2,1% em junho, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado é da pesquisa mensal de serviços do IBGE, que também registra crescimento em relação aos meses de maio e abril deste ano. Em junho, os setores de maior destaque foram serviços profissionais e transportes. No acumulado de 2015, a taxa atingiu 2,3% e em 12 meses, 3,5%. E foi aprovada na Câmara dos Deputados a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos no caso de crimes como estupro e latrocínio. Agora, a proposta de emenda à Constituição segue para votação no Senado Federal. De acordo com o texto aprovado pelos deputados, os jovens de 16 e 17 anos terão de cumprir pena em estabelecimento penal separado dos menores de 16 e maiores de 18. Após completar 18 anos, eles irão para presídios comuns. Na página do Ministério da Justiça na internet, o ministro José Eduardo Cardoso explicou por que o governo é contra a redução. É uma regra que não pode ser tocada, que não pode ser modificada por uma emenda constitucional. Porque esta regra estabelece um direito para todos aqueles que efetivamente não têm 18 anos de idade. E a nossa Constituição diz que emendas constitucionais não podem ferir direitos que foram consagrados por essa carta. O segundo ponto é algo que deve ser objeto de uma reflexão profunda de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. Em nenhum lugar do mundo existe um estudo que demonstre que quando jovens são tratados sob a lei de adultos, esses jovens passem a praticar menos delitos. Ao contrário, todos os estudos mostram que os países que têm uma situação de colocar jovens sob a lei de adultos, isto é, quando tratam jovens sob o código penal, isto implica em aumento da violência. O terceiro e último ponto diz respeito ao sistema prisional brasileiro. Uma pessoa entra num presídio nosso, tendo praticado um pequeno delito, e acaba sendo cooptado pelo crime organizado. Ele acaba sendo cooptado por organizações criminosas e sai de lá, então, em condições de muito maior periculosidade para a sociedade. Se nós já temos o caos, nós teremos um desastre do ponto de vista do sistema carcerário brasileiro, em poucos anos, se for reduzida a maioridade penal. Nós teremos 40 mil jovens mais por ano. Não há como construir presídios, não há como construir unidades prisionais para atender essa demanda. Assim como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil também firmou um convênio para incentivar o setor automotivo. Os recursos destinados às linhas de crédito podem chegar a mais de 3 bilhões de reais. O objetivo é dar apoio financeiro e comercial às cadeias produtivas do setor automotivo, bem como aos segmentos de máquinas e implementos agrícolas, além de caminhões. Na assinatura desses convênios, nós estamos reduzindo o risco para o financiamento aos fornecedores da cadeia automotiva. E, de outro lado, nós estamos estimulando o investidor de bens de capital, que são as máquinas agrícolas, máquinas rodoviárias, caminhões utilitários, também a ter uma redução do seu custo de financiamento, principalmente através do encurtamento do prazo de aprovação da operação. Então, são medidas que eu acredito fortemente que poderão ajudar a reverter esse momento de dificuldade. O sistema de convênio vai funcionar antecipando às empresas fornecedoras da indústria automobilística os valores, que seriam recebidos pelas possíveis encomendas realizadas. Nesta primeira etapa, os acordos envolverão 26 empresas do setor. A estimativa é de que, até o final de 2015, o Banco do Brasil antecipe recursos de mais de 3 bilhões de reais. Nesta forma de financiamento, é que uma empresa maior, pode ser uma montadora ou um sistemista, se responsabiliza, entre aspas, pelo crédito que vai ser dado a ela, pequena empresa. Então, com isso, nós imaginamos que, se a empresa já tem algum crédito, com o aval do sistema ou da montadora, esse custo do crédito vai baixar. Se ela não tem crédito nenhum, ela tem acesso a um crédito, desde que ela tenha uma ordem de compra e o aval de quem está comprando. Com a futura ampliação de acordos, o Banco do Brasil pretende alcançar 500 grupos em diversas cadeias produtivas, a exemplo das cooperativas de incorporadoras e de grandes empresas exportadoras. Isso é muito importante porque, neste momento em que você tem uma diminuição de encomendas, essas empresas precisam de um fôlego, elas precisam de ganhar tempo até as encomendas voltarem às situações de normalidade. E quando eu transfiro esse risco para as empresas maiores, que normalmente são mais capitalizadas e têm condição de absorver isso, eu retiro aquela pressão da empresa de, muitas vezes, não conseguir esse crédito. E nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração da primeira estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco. O velho Chico nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, percorre 2.700 quilômetros e tem sua foz na divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas. Nele está sendo desenvolvido o projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar a água para regiões secas que sofrem com a falta de chuvas no Nordeste. A gente mede uma obra não pela quantidade de concreto que ela tem, não pelo tamanho dos andares, mas por quem ela beneficia. E ela beneficia 12 milhões de brasileiros e brasileiras diretamente. O projeto é dividido em dois eixos, o eixo norte, que tem 260 quilômetros, e o eixo leste, com 217 quilômetros, totalizando 477 quilômetros. A água está sendo canalizada, entre outros pontos na Bahia, e será levada para 390 municípios do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 77,8% da obra já estão concluídos. A previsão é que esteja finalizada entre o fim do ano que vem e o começo de 2017. O custo total do projeto é de R$ 8,2 bilhões. 83% desse valor já foi investido. A presidenta Dilma Rousseff participou de mais uma etapa do projeto. Nós tivemos um grande esforço para garantir que o Brasil tivesse uma pobreza menor e não tivesse miséria. Nós também nos esforçamos para desenvolver o Nordeste e o Norte do país, que eram, tradicionalmente, as regiões que não eram olhadas, para as quais não se destinava recursos. Esse projeto faz parte dessa visão de reequilibrar o país. As vilas produtivas rurais também fazem parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Nelas estão sendo reassentadas pessoas que viviam às margens do Rio. 18 vilas produtivas rurais estão sendo projetadas nos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Esta é a Vila Produtiva Rural Captação, que fica na zona rural de Cabrobó, cidade localizada a 586 quilômetros de Recife. Aqui, 11 famílias estão vivendo. Uma delas é a de seu José Miguel. No local, ele cria cabras e ganha do governo um salário mínimo e meio por mês para se manter. Isso até receber 5 hectares de terra com um irrigado para iniciar a produção de frutas. Para ele, a vida mudou. A gente hoje pode ter uma cabeça de galinha, a gente já tem uma cabecinha de bode. A gente hoje já tem a casinha própria que a gente não tinha, hoje a gente já tem. A liberdade aqui hoje é outra. Graças a Deus, aqui a gente já pode dizer que nós também é rico. A Devaldo tem uma história parecida. Morava na beira do rio e, como era proprietário da terra, foi indenizado pelo governo. Com o dinheiro, comprou uma casa na cidade e se mudou para a Vila Captação. Ele avalia como positivo o projeto de integração do Rio São Francisco. O Cabrobó cresceu. Cresceu bastante, desenvolveu. E para as pessoas que vão receber essa água? Rapaz, eu acho que eles não estão dominando, eles estão sonhando se essa água chegar lá. Como ela vai chegar lá, para eles vai ser bom demais. Acho que é a coisa melhor do mundo. Para esse povo das Catingas, acho que vai ser uma glória para eles. Acho que eles têm muitos acreditados que não acreditam que essa água vai parar, mas que eles podem botar a fé que vai. Eles vão receber água e vão agradecer muito a Deus. Nesta semana, foi comemorado o Dia Mundial Humanitário. E uma campanha vai conscientizar as pessoas sobre a importância de ajudar os refugiados. O número de refugiados no mundo bateu recorde desde a Segunda Guerra Mundial. Em 2014, segundo a ONU, quase 20 milhões de pessoas tiveram que deixar o país de origem, fugindo de guerras civis, conflitos armados e perseguições por motivos políticos e religiosos, por exemplo. Só no Brasil, hoje são 8.400 refugiados e mais de 12.600 pedidos em análise. Os dados do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça revelam que a maior parte vem da Síria, da Angola, da Colômbia e da República Democrática do Congo. Por lei, o Brasil oferece proteção a essas pessoas e garante o documento de identidade civil e trabalhista, com permissão para utilizar os serviços públicos de saúde e educação. E para sensibilizar os brasileiros sobre o compromisso do país com o atendimento aos refugiados, o Ministério da Justiça lançou uma campanha nas redes sociais. Nós vamos trabalhar com 18 mensagens e conceitos que trabalharão tanto legendas explicativas como depoimentos verídicos de refugiados sobre a situação que viveram em outros países como a situação que hoje vivem no Brasil. Uma campanha que vai se dar ao longo de um mês pela internet e também vai ser complementada por uma campanha via Twitter, que é uma campanha inspiradora que a ONU lançou, que é a chamada Compartilhe Humanidade. Para o Ministro da Justiça, é preciso vencer preconceitos para acolher os refugiados. Nós cada vez mais pretendemos acolher aqueles que são perseguidos no mundo através de um julgamento justo da sua permanência no país e fazer com que possam viver com dignidade e sem preconceitos. Esse é um esforço do governo brasileiro que marcha em conjunto com o esforço de sentimento humanitário que hoje as principais entidades internacionais pretendem colocar em todo o planeta. No evento que homenageou os agentes humanitários pelo mundo, também foi anunciada uma série de medidas para ampliar a capacidade de atendimento do Conari. O comitê responsável por julgar todos os pedidos de refúgio no Brasil vai contar com novas unidades de atendimento nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, além de receber um reforço de quase 40 funcionários, além de consultores da ONU. Não tem como poder responder a esse grande desafio sem ter um fortalecimento grande da estrutura e a capacidade do Conari, mas também de se descentralizar, até porque os refugiados estão espalhados ao longo do país. Para conhecer a campanha no Twitter, basta acessar a hashtag Refugiados e a hashtag Compartilhe Humanidade. E o Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música